Então, Maria Cláudia, pensei no que você me disse hoje à tarde. Que bom! Peraí, o que foi mesmo que eu te disse hoje de tarde? Ai, Rita, foi mal. É porque eu falo tanta coisa e que eu não faço a mínima ideia do que seja. Já sei, foi sobre o gatíssimo novo professor de educação física, o Sérgio Arroyo. Não, não é? Foi sobre aquele lance de dar entrevistas pro jornal pra TV. Ah, sim! E aí, você mudou de ideia? Mudou. E hoje eu dei uma entrevista pro Gazeta Diária. Não, que fácil! Ah, veio até fotógrafos tirar foto minha. Gente, que chique! Nossa, Rita, parabéns mesmo. A Gazeta Diária é um dos jornais mais importantes desse caminho, sabia? Vai ser muito bom publicar em uma matéria sua, ainda mais com foto. Quando é que sai? Amanhã. Então, amanhã bem cedinho estaremos nas bancas de jornais. Você acha que assim, saindo nos jornais, na TV, você acha que eu tenho uma chance com... Fala! Você acha que eu tenho uma chance com o Bernardo? Claro! Bernardo? Não, calma aí, minha florzinha, me atualiza. O que é isso? Tá rolando alguma coisa entre você e o Bernardo, eu não tô sabendo? Não, não, não é disso. Só que eu sei lá, né? Ele foi tão legal comigo. E ele é tão lindo, né? Tão rico, tão popular, tão gostoso, tão tudo de bom. Ah, então, mas esse que é o problema. Problema? É, problema é meu problema. O problema é que... Você não acha que ele é muita areia pra um caminhozinho? Olha, analisando assim, de primeira vista, o Bernardo é muita areia pra qualquer caminhozinho, né? Sei lá, ele arriscou a vida dele pra salvar a tua, né? Pois é. Ele foi tão legal com aquele lance da minha madrasta e do meu pai, sabe? Que, sei lá, eu achava ele imediatinho. Mas depois de tudo isso, você é gamosa. Não. Gamar, gamar também. Mas eu fiquei bem interessadinha. Bem interessadinha? Bem interessadona. Acho que eu tenho uma chance. Claro, minha flor. Não custa tentar. Nancy! Nancy, a gente vai entregar seus filipetas lá na rua e já volta. Tchau, tchau. Nem pensar. Já está de noite e seus pais saíram. Deixa pra fazer isso amanhã. Ai, que saco! Ih, é até bom a gente não entregar isso agora. Esquecemos uma coisa muito importante. O quê? Ai, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia. A gente tem que escrever que a nossa empresa de passeadores de cachorro não suja as ruas. Quer dizer que a gente vai ter que catar os cocôs dos cachorros e lavar o xixi também. Que nojo, Clarinha! Ô, Limão, Limão, pode parar com isso, por favor, tá? Clarinha, isso está certíssimo. Olha só. Esse vai ser o diferencial da nossa empresa. A única empresa politicamente correta do mercado. Gostei, hein? Isso aí, Jonas. Já vi que vai ser eu que vou ter que catar os cocôs, né? E aí, ficou com medo? Não, imagina. Você dirige super bem. É, moto, scooter, essas coisas a gente tem que tomar cuidado, sabe? Senão rola os acidentes. Não, mas super de boa. Você dirige super tranquila. Ô, calma aí. Eu que te chamei. Eu que vou pagar, ué. Não, mas como assim, meu amigo? Não, pode deixar comigo. Você me vê há duas meias, por favor. Guarda a carteira, ô. Guarda. Olha, tá, mas na próxima eu pago, tá? Aqui, a sessão já vai começar. Então vamos lá que a gente está atrasado. Obrigada. E aí, qual vai ser a próxima tarefa da Rainha dos Mendigos para a festa beneficente do Casa Dom Bernardo? Tem aqui. Tem aqui, ali, tá? Deixa eu ver. Buscar refrigerante em Barra Negra. Barra Negra é longe. É uma tarefa simples, é simples. Barra Negra é muito longe, é tipo depois do Acre. É bem, bem depois do Acre. É muito longe. Eu só quero ver a cara da Rainha dos Mendigos a hora que ela descobrir que não tem festa beneficente nenhuma. Não, ela vai ficar muito, muito mais brava quando ela descobrir que essa festa é pra gente. Quero ser muito pior. Não perco por nada essa cena, por nada. Nem eu, vai ser muito boa. E aí, mas quando a gente vai contar a verdade pra ela? Ah, uns minutinhos antes da festa começar. Se der pra ela executar, até a última tarefa que a gente der pra ela. Você está enganando minha irmã?